Bom dia a todos e a todas. Primeiro eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente, doutor Tassizo e aos meus colegas vereadores. Eu não podia deixar de dizer algumas palavras. Não ditei, porque eu acredito mais nas palavras de corações. Hoje é o momento único na vida dessa mulher. Essa mulher que desde 14 anos, que luta pelo bem-estar do povo de Santana. Comecei dando a minha contribuição aos 18 anos na saúde de Santana. De lá para cá não parei. Trabalhei no município de Santana todo, como técnico de enfermagem na UBS. E hoje eu estou na unidade da Baixa Fria, que saldo meus colegas. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. E também trabalho no hospital de Santana, no qual eu dou 10 plantões a todo mês, fazendo o bem a cada santanense. Essa mulher tem história de luta. Essa mulher não nasceu berço de ouro. É filha de um agricultor. Mas nunca se curvou a ninguém. Sempre batalhei. Sempre lutei. Com a minha profissão, criei meus filhos. Criei meus filhos dignamente, com respeito. Essa mulher tem história, meu amigo, de luta, de coragem. Uma mulher negra, vindo da periferia, conseguiu o espaço dela na sociedade de Santana. Vencia o preconceito. Porque antigamente o preconceito era radical. Filha de pobre não podia exercer uma função. E eu desafiei todos. Eu desafiei cada um santanense que tinha preconceito com o pobre. E fui. Hoje a minha família está aqui. Minha irmã, corrinha, moça, que são testemunhas da minha luta. A luta todo dia. Mas nunca, eu nunca curvei a cabeça. Eu nunca rebaixei qualquer um santanense que podia negreir a minha imagem. Hoje, sou filha de pobre, sou de origem humilde e além de negra. Mas nenhum preconceito me deu, me rebaixou. Nenhum preconceito me deixou eu seguir. E hoje eu agradeço esse momento único na história dessa mulher. Essa mulher chegou aqui. Agradeço o meu partido, na pessoa de Jorge Ká. Ele cumpriu o compromisso. E só faço agradecer também as regiões que me deram para me estar aqui. Aipoerinhas, Cacimbas, Pajeú, Mulugu, Iacho Verde, Santana do Acaraú. Meu, muito obrigado. Hoje é uma honra representar vocês. Mas representar vocês eu já represento há muito tempo. Porque eu luto todo dia com vocês. Eu luto todo dia para o bem-estar da saúde de vocês. Eu estou com vocês todo dia. Não é politicamente que é quatro em quatro anos, não. É todo dia. Fazendo o melhor para vocês. E hoje, isso aqui só é apenas um complemento. Um complemento que eu passei na minha vida. A luta. E nunca deixei me baixar a cabeça. Gente, vocês nem imaginem hoje como é que está meu coração. Não pelos valores financeiros, mas pela conquista de hoje eu estar aqui. Não foi fácil. Porque, infelizmente, Santana do Acaraú não dá valor a quem trabalha. Não dá valor a quem trabalha. Eu digo isso com convicção. Não dá valor a quem trabalha. Porque representante legítimo do povo é aquela que está todo dia com vocês. É aquela que todos sabem. A dor, a alegria e a esperança de vocês. Gente, eu só retornei para agradecer a cada um de vocês que hoje torceram por mim. Os internautas que estão nos assistindo. Que hoje, cada mensagem dada foi com muito amor. Cada um, de sua maneira, me desejando sorte. E eu estou muito feliz hoje. Eu queria também abraçar hoje o meu companheiro, meu amigo, independente de política, o careca Betinho. Betinho, independente de política, é meu amigo. E hoje ele está aqui mostrando. E me acompanhando esse dia, eu me senti muito honrada. E minha equipe, um beijo, coração, para cada um, Marcela, Raimundinha e Toninho. Grande abraço. Valeu, meu amigo. Tudo no tempo de Deus. E as palavras da minha amiga Eulina. Deus escreve certo por linhas tortas. E aqui estamos, né Eulina? Muito obrigado, gente. De coração. E esses dias, a Marruça terá uma função. E ela fará, como sempre fez, trabalhar pelo povo. Hoje, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Primeiro a Deus e ao povo de Santana. Meu muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos